Pessoal, eu comprei a nova casa aqui de Halloween, a casa Caldeirão E quero mostrar pra vocês tudo que a gente pode fazer nessa mega casa Cara, vai ser muito, mas muito legal mesmo Então já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Inscreva-se no canal se você não é inscrito E comente a palavra secreta do vídeo de hoje que vai ser casa Quem comentar a palavra casa vai ganhar um coraçãozinho e também um gostei no seu comentário Beleza, pessoal? Então bora lá, porque temos muito o que ver Temos aqui, ó Essa casa aqui, ela tá disponível ali pra você olhar Você pode olhar ali na nova ilha de Halloween Quer ver, ó Vamos dar uma olhada, não, vamos dar primeiro uma olhada na nossa casa, né E depois eu vou mostrar pra vocês mais ou menos decorada já lá na ilha de evento, galera Aqui fora a gente já vê que tem um doce, né Tem uma bala pra o que é Halloween, né, galera Gostosuras ou travessuras, olha isso aqui, ó Olha só, tem uns doces ali do lado Ela é muito bonita, por fora ela já é muito bonita Olha isso, pessoal É um caldeirãozão gigante com pirulitos ali, ó Bolinhas, muito top mesmo E aqui dentro é maravilhoso Olha isso daqui, galera A gente pode, a gente pode fazer, sabe o que? Doces, os nossos próprios doces a gente pode fazer, ó Deixa eu ver Aqui se a gente clicar é o que? Ah, aqui são as receitas, galera As receitas de doce Vamos ver aqui, o que é isso daqui também Aqui é pra mostrar que tá pronto? Acho que aqui é o sininho pra mostrar que tá pronto Você clica aqui e aí você faz o seu sininho Então bora lá, bora lá Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Vou pegar isso daqui, que eu não sei o que é E um gatinho, é um gatinho, é isso mesmo? Caraca, que negócio mais doido A gente coloca aqui e tá preparado Nossa, tem até um símbolo no chão, ó Nova receita descoberta É um doce diferente que a gente fez aqui, galera Então deixa eu comer aqui pra ver o que acontece Ah! Eu não acredito Galera, eu não acredito nisso Eu não sabia Meu Deus! As receitas tem Transforma, faz poderes Que negócio doido, olha isso Cada receitinha Dá um poder diferente Eita, eu fiquei invisível, galera Eu fiquei invisível Eu tô invisível Ou eu virei um bolinho Será que eu virei esse bolinho aqui, flutuante? Cara, eu acho que eu virei aquele bolinho flutuante Nossa, eu vou fazer mais receitas aqui, então Pera aí Fantasma E... Esse doce aqui, ó Fantasma e o doce Vamos ver o que vai acontecer, galera Vamos ver o que vai acontecer Eu consegui uma gororobinha aqui, ó, galera Eu acho que isso daqui não é receita nova Quando a gente come vai dar aquele ruinzinho É, é isso mesmo, galera Não é coisa boa Então vamos lá Deixa eu pegar o gatinho aqui de novo Pegar o doce E aí eu vou colocar aqui Que que será Que que vai acontecer, galera Ó, nova receita descoberta Beleza, então vamos aqui, ó Deixa eu comer esse doce Pra ver o que que vai acontecer Olha só Virei um gato preto Haha Que da hora Virei um gatinho preto Ah, tem mais coisas aqui do lado, galera Olha Ih, meu Essa casa aqui é muito legal mesmo A gente pode deixar aqui Eu acho que a gente ainda pode deixar aqui na mesa Pra galera comer A gente pode deixar aqui na mesa A galera vai, come E aí Fica com os poderes Olha só O Ele fez uma receita de ficar pequeno Caraca Isso daqui vai ser muito legal Vai ser muito legal Porque a gente pode fazer várias receitas Então a gente pode deixar várias receitas prontas Pra gente ficar super grande Pra gente ficar invisível Pra gente ficar pequeno Então peraí Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer Um binóculo O binóculo é um pirilito Não sei o que que é Uma abóbora E deixa eu ver o que que a gente pode fazer com isso daqui Deixa eu ver que poder que pode dar Ai, não Não deu certo, galera Não deu certo Deixa eu jogar fora Tá, vou pegar a abóbora então E vou pegar esse daqui Pra ver Deixa eu ver se vai dar alguma receita Vamos dar uma olhadinha Ó, fez uma nova descoberta Fez uma nova descoberta Agora vamos ver o que que vai acontecer Quando eu comer esse doce aqui, galera Eu fico pequenininho Que legal A gente inventou Uma... A gente inventou não, né A gente colocou os ingredientes aqui E fez um novo doce Que deixa a gente pequenininho Caraca, velho Que irado Será que tem algum Pra deixar a gente grande? E é isso Os ingredientes acabam? Será? Ó, esse daqui é um doce Esse daqui é tipo bombom E esse aqui é pirulito Eu vou tentar fazer Um outro tipo de pirulito Um outro tipo de doce Pra ver o que acontece, galera A gente já sabe que esse daqui Deixa a gente pequeno Deixa eu ver esse daqui Se eu pegar isso daqui E isso daqui Vou fazer uma bala Deixa eu ver se eu consigo fazer uma bala Deixa eu ver Virou bala Virou uma bala Uma nova receita descoberta Vamos ver o que que isso vai fazer Com a gente, galera Vamos comer aqui então 3, 2, 1 e... Comi Nossa, me transformou em zumbi, galera Que da hora Tem uma bala Que transforma as pessoas em zumbi Meu Deus do céu Isso aqui é legal Esse eu gostei E a gente pode deixar bastante Bastante doce Na nossa bolsa Porque aí Quando a gente for gravar um vídeo Fazer uma trollagem Alguma coisa assim do tipo A gente pode usar Para trollar De montão Não é mesmo, galera? Isso aqui é muito legal Mano, adorei essa casa, velho Adorei essa casa Comentem aí Se vocês também gostaram Beleza? Então vai Vamos tentar fazer mais receitas Deixa eu ver aqui É um pirulito agora Vamos ver se a gente consegue Fazer um pirulito Tá construindo Beleza Deu certo E a gente fez uma nova receita Um pirulito Vamos ver então O que esse pirulito Pode fazer com a gente Vamos ver aqui Ah Transformou em zumbi também Só que é um zumbi diferente Né, galera? Um zumbi mais humanoide Olha isso Uou Uou Que top Fantasma e bala Fantasma e bala Vamos ver o que transforma a gente Vamos ver o que faz Ai, não Deu errado Então joga fora Fantasma e bala Não dá Agora Fantasma e pirulito Será que dá? Vamos ver se funciona Vamos colocar aqui Funcionou Um pirulito Fantasma e pirulito Vamos ver o que vai fazer com a gente Galera Olha só Virei um corvo Igual o garoto ali Virei um corvo Que muito legal, galera Olha isso Eu gostei demais A gente pode virar o corvo A gente pode virar várias coisas Eu já imagino O tanto de vídeo Que a gente pode gravar, galera Nossa Trollando de montão Todo mundo O que é isso? Vocês viram ali Alguma coisa passando aqui O que vocês viram isso? Virou um pet É uma ovelha O que é aquilo? É muito rápido Nossa Andou de rápido demais O que é isso? É uma vaquinha Ah Eu acho que a vaquinha É o pet do garoto Que tinha virado Que tinha virado Corvo Então bora lá Temos mais três, galera Mais três Qual será que é o ingrediente? Eu não sei Deixa eu ver aqui Gatinho E doce Eu não sei se eu já fiz Gatinho e doce Deixa eu ver Gatinho e doce Dá alguma coisa Dá Só que a gente já fez já Porque senão ia aparecer nova receita Gatinho e bala Vamos ver Gatinho e bala Pra ver o que acontece Será que faz receita nova? Não A gente já fez também Então beleza Descartei aqui Agora vou gatinho e pirulito Gatinho e pirulito Eu acho que eu não fiz ainda Pessoal Deixa eu ver aqui É Nova receita descoberta Vamos ver O que que a gente Vai virar dessa vez Deixa eu tomar aqui Fiquei gigante Que top galera Agora sim A gente tem Um pirulito Que deixa a gente Gigante Eu queria muito Alguma coisa Que deixa a gente gigante E agora eu posso fazer isso A hora que eu quiser Galera Sem precisar Ficar sorteando lá Porque eu sorteava Toda vez Naqueles misturados Do caldeirão E aí eu ficava Muito tempo Muito tempo Pra tentar ficar gigante Agora sim A gente já tem um pirulito Que deixa a gente gigante E isso aqui É muito top galera Muito top mesmo Beleza Vamos ver o que mais Que a gente tem aqui Já fez tudo Deixa eu ver se já fez tudo Não acho que faltam dois É isso mesmo Faltam dois Fantasminha e tudo A gente já fez Vamos ver Abóbora e pirulito Deixa eu ver o que que faz Nossa gente Vai terminar as receitas Tudo em um vídeo só Não dá Abóbora e pirulito Não dá Abóbora e bala Vamos ver Já foi feito Já Abóbora e docinho Vamos ver o que que acontece Eu acho que já foi feito Também já E esse daqui Que eu não sei Que bem que que é Se é zumbi Que coisa que é essa Vamos ver se aqui já foi Já foi esse Beleza Agora Esse daqui E a bala Vamos ver se já foi Também Já foi também Galera Já foi tudo Como assim Pera aí Então vamos pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver agora Coloca aqui Nova receita descoberta Beleza Esse a gente ainda Não tinha feito Galera Não tinha feito Então bora comer ele Aqui agora Vamos ver o que acontece Eu viro um Pugstein Caraca galera Muito Mas muito legal mesmo Essa casa Pessoal Espero que vocês tenham gostado Demais desse vídeo Dessa mega casa Deixa bastante gostei Bastante gostei nesse vídeo Tá bom Tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri